Era uma vez duas crianças, João e Maria, que viviam com seu pai e a madrasta em uma casa perto da floresta. A família era bastante humilde e as coisas estavam cada vez mais difíceis para eles, que estavam sem recursos e entrando na miséria. Certo dia, a madrasta Kiarama tem a ideia de abandonar as crianças no meio da floresta, pois, assim, seriam duas bocas a menos para alimentá-la. A mulher consegue conversar seu marido e na manhã seguinte, todos passam para cortar lenha. Assim, o pai das crianças acende uma fogueira na mata e os deixa lá, dizendo que voltaria logo. O que não acontece. João, que tinha escutado o plano perverso, havia se preparado e levado consigo pedrinhas brilhantes que tinha encontrado na casa. Durante o caminho, o menino foi deixando pelo chão as pedrinhas. Dessa forma, ele e sua irmã poderiam retornar à sua casa, seguindo essas pedras. João e Maria conseguiram, dessa maneira, voltar para casa, o que deixou o pai muito feliz. Entretanto, a madrasta ficou possessa e convenceu novamente o marido de abandonar seu filho em um lugar ainda mais forte. Dessa vez, a mulher trancou a porta do quarto das crianças, não permitindo que João pegasse as pedrinhas brilhantes. Novamente, na manhã seguinte, eles vão em direção à floresta. João e Maria tinham recebido um pedaço de pão e cada um tiveram uma ideia de pegar migalhas e marcar o caminho ao invés das pedras. Assim, o fizeram. Entretanto, as migalhas foram devoradas pelos pássaros e quando os dois precisavam, elas já não estavam mais lá. Tristes, cansados e com fome, os dois saem devagar pela mata, até que se deparam com uma casa fantástica feita de doces e bolo. Claro que os irmãos não resistem e se aproximam para comer todas aquelas guloseimas. Depois de saciados, João e Maria descansavam por ali. Quando uma velha senhora sai de dentro da casa, ela os convida para entrar e diz que estava esperando por eles. A velha, que na verdade, era uma bruxa. Oferece muita comida para eles, que ficam em sua casa por vários e vários dias. Então, a bruxa resolve prender o João em uma gaiola e alimentá-lo, até ele ficar bem gordo para ser assado no forno. João conseguiu enganar a bruxa, que achava que ele não estava gordo o suficiente. Mas mesmo assim, um dia ela resolve assá-lo de qualquer forma. A bruxa então manda Maria acender o forno e quando a velha Amar chega perto do forno, Maria a empurra para dentro e fecha rapidamente a tampa. A menina consegue libertar o irmão e os dois saem de lá correndo, não antes de pegar riquezas que estavam na casa da velha. Então as crianças perambulam pela floresta mais alguns dias e conseguem voltá-lo para casa. Dessa vez, o pai a recebe e não deixa mais a madrasta fazer maldades, vivendo felizes para sempre. Tchau. 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 Tchau.